Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Foi realizado na tarde desta terça-feira, 8 de agosto, uma mega-operação de combate a crimes na região. Conforme a Polícia Civil, a operação tinha como objetivo apurar os crimes de furto, roubos e receptação nas áreas rurais de Camacuã, Cristal, Chuvisca, Dom Feliciano e São Lourenço do Sul. Dez mandatos de busca e apreensão foram cumpridos, além de oito mandatos de prisão temporária. Durante a operação, também foram apreendidos três veículos, aparelhos eletrônicos furtados e roubados, além de sete armas de fogo na localidade de Passo das Almas e interior de Chuvisca. O trabalho, que teve mais de dois meses de investigação, foi coordenado pela delegada Vivian Sander Duarte, titular da Delegacia de Polícia de Camacuã, e contou com a participação de mais de 40 agentes, 13 policiais civis, 20 policiais militares, além de 20 viaturas e um helicóptero da Polícia Civil.